Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, sim meus amigos, sim, temos mais um vídeo de gameplay aí da nova coleção Império Ascendente que tá sendo lançada em Legends of Orneterra essa semana, trazendo uma nova região, né, Shurima, com novos campeões, novas mecânicas, muitas coisas novas e eu tô muito empolgado porque eu tô podendo acessar essa coleção com uma semana de antecedências graças ao convite da Riot Games Brasil Muito, muito, muito obrigado Riot por essa oportunidade, esse reconhecimento é muito importante pra quem produz conteúdo, né Então, cara, de coração, muito obrigado a todo mundo que fez parte disso E hoje eu vim trazer pra vocês mais um deck muito interessante A gente já jogou com um deck Mono Shurima que tem um potencial muito grande, né, nós já vimos aí os campeões dessa região Só que hoje eu vim trazer um deck que mistura um pouco de Shurima e também Ilha das Sombras Que ele vai trazer pra vocês um Nasus, o cachorrão, com os Kindred, meus amigos Essas criaturas aí bem, é, peculiares E eu vou mostrar pra vocês agora o deck E antes de mais nada, se vocês querem ver mais vídeos aqui de Legends of Orneterra Deixa aquele likezão e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então, vamos lá ver o que que nos espera Estamos aqui com mais um deck que tem bastante potencial Lembrando, novamente, galera, a ideia não é trazer pra vocês decks de metagame Pra vocês pegarem o mestre e arrasarem e serem os melhores jogadores do bairro de vocês Talvez vocês sejam, quem sabe Mas a ideia aqui é testar mecânicas, testar interações, testar novos campeões, novos cards Então aqui, como eu falei, a gente vai trazer o Nasus Ele é um custo 6, 2 barra 2 Ele custa muito caro pra pouco poder e pouca resistência Só que a gente não quer fazer ele assim, né? Ou, na verdade, normalmente, quando a gente vai ali pra rodada 6, pro turno 6, 7 Quando a gente for realmente fazer ele, ele já vai estar muito mais forte, né? Porque pra cada unidade que a gente tenha eliminado Ele vai ganhar mais um, mais um E quando ele causa 10 ou mais de dano, ele evolui, né? Ele sobe de nível É uma carta muito forte e os Kindred, eles têm uma sinergia muito boa Porque é uma carta que bate bem, né? Custa 5, 4, 4 com ataque rápido Mas a cada rodada, na primeira vez que você elimina uma unidade Ele marca o inimigo mais fraco E aí, no fim da rodada, ele abate as unidades que ele marcou Se a gente eliminar duas unidades Se ele vê a gente eliminando duas unidades marcadas por ele Ele evolui Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer Tentar ganhar bastante cards de ventas no jogo A gente tem umas cartas aqui já conhecidas como açougueiro voraz É... o aristocrata azarado É... e outras cartinhas novas também Que vão ter bastante sinergia com esse deck Mas... Antes de mais nada Eu quero ver esse deck em ação, meus amigos Olha esse urubu que bonitinho Vamos pro jogo? Então, vamos pro jogo e ver esse deck em ação agora A gente já abre a mão com nossos dois campeões que a gente quer testar Eu estou muito... é... eu estou muito... como fala? Inclinado a que passe a mão com todos eles Com eles dois Eu acho que essa mão tá interessante Principalmente porque eu quero testar Só que como o Nasus é muito pesado e a gente quer fazer ele mais pro fim do jogo Eu vou substituir pra ver se a gente consegue ter uma evolução de jogo melhor, né? Pra gente poder fazer as várias sinergias que tem nesse deck Vamos ver se a gente dá sorte, né? Ok, compramos uma carta nova também de custo 5 Provavelmente a gente não vai querer fazer ele no lugar do Kindred Mas... vamos lá Temos custo 1, custo 2 O ruim desse custo 2 é que a gente tem que abater o aliado, né? Então, a gente não quer que essa Fera da Casca morra É... vamos ver se a gente compra alguma coisa agora no turno 2 Que a gente consiga fazer pra não precisar fazer essa mãe mascarada aqui agora Nossa! Ih, o melhor deck... o melhor draw não poderia ter, né? Então eu não vou fazer a mãe agora Que seria o ideal por causa da curva 2 Mas sim o aristocrata azarado Porque na volta eu vou fazer a mãe mascarada É... sacrificando ele, né? Abatendo ele Pra poder ganhar a... a... os atributos e palavras-chave dele E esse cara vai crescer e vai ficar... E esse cara vai me dar... vai me dar uma Criarac Míndia Vai dar tudo certo, vamos lá Vamos tomar 3 aqui de boa Sem... sem muita cerimônia Boa... Bom que a gente consegue agora... é... Bom que a gente consegue agora fazer uma jogada muito legal A gente vai fazer o Seifeiro Que ele é um barra 2 com um assustador Mas ele ganha mais um, mas era só eliminar Então eu vou fazer a mãe eliminando o aristocrata O que vai me dar? Uma aranha Crescer o meu... o meu boneco Crescer a mãe Crescer o... o... a fera E crescer o Seifeiro Olha que coisa linda Então a gente pode atacar aqui com esses 3 Esses 2 não podem ser bloqueados por esse Esse cara se vier bloquear esse aqui É... vai... vai trocar Então trocar um 3-2 por um 2-2 pra mim não é problema Sem trocar esse 3-2 por um 3-3 Eu já não gosto tanto, tanto, tanto Mas... vamos nessa, tá ligado? A gente poderia bater com a aranha também Não seria de todo mal bater com essa aranha Olha aí, esse cara tá ganhando Toda vez que elimina uma unidade ele ganha mais um, mais um Ótimo, esse cara cresce cada vez mais A gente comprou o Nasus, né? Tá, eu não tenho nada pra fazer Então se ele bater com esse carinha aqui Hum... aí ficou estranho Esquisitou Mas tudo bem, não tá tão problemático assim não Ele desenvolveu a board legal Show de bola Eu vou fazer esse cara aqui Esse cara aqui E esse cara aqui Só que eu vou abater o meu aliado Pra comprar duas cartinhas Quem sabe comprar alguma carta de custo 3 boa aí Já vou crescer esse amigo aqui E já tô, ó, ó, ó Olha o Nasus, Nasus, os 2-2 como é que já tá 7-7 8-8, meus amigos 8-8 Agora sim Curva 5 Se você tiver eliminado 4 minadas É mais... É... Inimigo onde nos golpeamos Esse cara é bom pra gente jogar agora Ele já ativa, já ativa Mas eu acho... Eu acho que eu prefiro fazer o Skindred agora, hein Já quero ver esse carinha Já quero ver esse carinha Nossa, banquete cruel Nosso 7-1 foi triste Tudo bem A gente vai bater os dois aqui Sem medo Ele pode até trocar esse um barrão Pode Não tem problema Nosso Nasus cresce Nosso... Nosso... Skindred Nosso... Kindred Meu Deus Que dificuldade Kindred Sabe o que que é isso? Eu fico ouvindo as pessoas falarem o nome errado Dessa cara Desse personagem E aí acabo falando o nome errado dele também Ah lá, já marquei Já ganhou Por quê? Eu marquei ele antes de eliminar Entendeu? Pô, foi muito boa essa jogada aqui, cara Principalmente a gente ter colocado ele em segundo Eita, urubu Demônio etéreo Ele puxou o meu Kindred Não tô feliz com isso Mas eu não tenho... Ahn... Concei dos inimigos Menos dois E fim da rodada Causa dois Amina nessa rodada Cara, isso aqui vai fazer ele morrer, né Só que eu posso botar o Nasus É... Eu acho que eu prefiro botar o Nasus Se ele tiver outro banquete cruel Ele vai eliminar meu Kindred Mas agora ele tem uma preocupação a mais Que é um Nasus 10 barra 10 Ele encerrou a rodada Maravilhoso Eu acho que vou começar sim Deixa eu ver se eu preciso botar alguma coisa Cara, eu acho que eu vou começar sim Porque no pior das hipóteses Eu uso fogo espiritual de repente pra proteger Mas acho que nem vai precisar Nasus já vai evoluir agora Olha isso Pou! Olha essa animação, cara Vai virar o que? Cachorrão, amigos! Cachorrão! É isso! Ah, Trash Esse não será o fim, Trash Tem certeza? Tá, eu não quero abater aliado Pra abater inimigo Na verdade eu não quero jogar Nenhuma dessas unidades agora Porque nenhuma delas é muito boa Então só vou encerrar a rodada Ele não fez nada Eu não fiz nada Nada acontece feijoada Ataque de sifão do Nasus Inimigos tem menos um, menos zero Meu amigo Eu aí já vou fazer esse cara aqui, né? Que aí também não tem nem por que não fazer E olha que belo Aqui a gente não tem muito o que fazer, né, guys? É atacar com o Nasus Com o Kindred E com esse outro cachorrinho aqui É o cachorrão e o cachorrinho, meus amigos Atacar e fechar essa partida Não tem muito mais que o inimigo possa fazer Que deck? Foi tão rápido Que eu vou até jogar outra partida com esse deck Partida encontrada, meus amigos Thalia e Lissandra O deckzinho que a gente já jogou essa semana Curti muito E vamos ver Vamos ver se dá bom Cara, eu acho que eu vou trocar o Nasus E o Ritual de Chamado Acho que são duas catas Abatoalhado Ou destruir uma das suas gemas Para comprar um campeão Ah, eu não quero Eu não quero nenhum dos dois agora, não Quero mais É evoluir meu early game Essas duas primeiras cartas aqui São muito boas Essas duas do meio, não Então vamos lá Ainda mais que eu tô na play Olha que maravilha Essa play vai ser legal Nossa, meu Deus Essa play vai ser legal Porque eu faço a fera da casca Torcendo pra ele não fazer nada agora Ele faz um monumento Ok É um bom momento Vai fazer ele prever E colocar uma carta no topo Ele já escolheu E eu simplesmente vou atacar aqui Pronto Encerrar a rodada Na volta Eu vou fazer essas duas feras Tá? E Olha aí quem vem Kindred Essas duas feras Beleza Ó, me invocar Envolga areias instáveis Areias instáveis Quando o inimigo for invocado Me destruiu para dar vulnerável a ele Tá, eu vou fazer Ele vai Eu não Eu não vou Eu vou fazer esse cara Porque eu tenho certeza Que ele vai Que ele Não sei se ele vai bater Tá ligado? Porque eu acho que esse deck aqui É um deck que ele quer enrolar Vamos ver Olha se ele vai bater E puxar esse cara Não fez nada, viu? É isso Agora sim Ele vê que eu tô sem nada Agora Beleza Pronto Agora a gente dá uma brincada Por quê? Porque eu faço esse carinha aqui Fazendo esse 0 barra 1 E vou fazer o oçulgueiro Matando 0 barra 1 Nossa Aí eu tenho que me preocupar Pronto E aí eu tenho Três bichos Três, três Foi um ótimo começo Mas a minha mão Tá vazia agora, né? Enfim Eu vou bater com tudo Sem medo de ser feliz Meus amigos Bater com tudo Sem medo de ser feliz São cinco ataques Ele tem três bloqueios Ele pode bloquear Ainda aquele 3-1 ali Vai tomar seis E a gente vai trocar Vai trocar dois, né? Beleza Outro kindred Aqui esse turno é ruim Pra mim demais Eu perco Eu perdi esse turno Perdi esse turno Porque eu não tenho nada pra fazer Isso é muito ruim Espero que o meu oponente Não evolua muito Ao me invocar Compre um Contagem 2 Compre um Legal Veja três monumentos aleatórios Ué Já eram dois Tá Espero que não tenha sido Nada absurdo Servo congelado Ok Gente, não tá fácil não Tá fácil não Aqui a gente já vai bater aberto Ou não? Ai Eu não lembro exatamente O que ele pode ter na mão Mas eu acho que não vale a pena Bater aberto Eu prefiro fazer o kindred Hum Ok Nossa Isso aqui agora vai estar Muito triste pra mim Hum Eu posso bater Ele vai querer Blocar aqui Muito provavelmente Hum Eu tenho outro na mão Então não me preocupo muito Ainda tem esse cara Que posso jogar pra bater Mas esse cara tem que morrer O mais rápido possível E ele provavelmente Não quer que esse cara Morra o mais rápido possível Então Pode ser que ele venha Bloquear um 3-3 Entendeu? Vamos ver Essa decisão pra ele É complicada Porque eu tenho 3 de mana Na reserva de feitiço Então ele sabe que de repente Eu posso fazer algum Truque de combate Que pode acabar Dando ruim pra ele Beleza Ele tá com 6 de vida Então ele Ele tá bem pressionado Nesse jogo Muito pressionado Eu ainda posso fazer Uma jornada espiritual Pra tentar bater Esse carinha aqui 5, 6, 7, 8 6, 7 Eu consigo fazer Esses dois carinhas E a jornada espiritual Ó Se liga Vixe Isso aqui é chato Na próxima ele vai dar Um de dano em tudo Então o que que eu faço Aqui agora? Vamos pensar Né? Abata uma unidade Depois ressuscite Ai guys Eu acho que eu vou Será que eu passo? Eu não sei se eu quero Perder esse turno agora Mas se eu jogar Esse carinha aqui Complicated Complicated Ai ele vai causar Dois de dano em tudo Né? Esses dois vão morrer também Nossa só Vou passar Eu não preciso fazer nada aqui Eu esqueci que ele Causa dois de dano em tudo Uou 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 Um de vida Meus amigos Ele tem outro Só que Não vai funcionar agora Porque eu tenho Porque eu tenho o Urubu amigo Urubu selvagem Urubu selvagem Amigo 6 barra 4 Vou matar o Ah se bem que se ele matasse Ah não Não teve Não teve a resposta Agora o meu amigo Agora o meu amigo está sentado Em cima de 4 monumentos Servos congelados Que estão esperando 4, 5, 6 e 8 turnos Pra poder saírem Ah O efeito E como é que é isso aqui Uou Tá pera O efeito é acionado Duas vezes Beleza Ele não adiantou O bagulho Meu amigo Eu tô nervoso Eu tô nervoso Porque eu tô de olho Pra uma parede De bichos enormes Só que eles estão Todos congelados Nossa Olha a Thalia Como vem já Thalia Cara Eu gostei muito Dessa carta Muito dessa carta Agora ele deu mole Não era pra ele ter copiado Esse aqui Era pra ele ter copiado Esse que tá com 3 Ela copia Como a gente já viu No outro gameplay aqui Se você não viu Tá no card Ela copia os atributos Então ela copiaria Esses 3 aqui Entendeu Vamos ver Vamos ver o que ela vai fazer Vou jogar esse carinha aqui Sem medo de ser feliz Mas eu acho que Essa partida a gente Caraca Eu não quero falar isso Mas eu acho que a gente Já ganhou Aqui eu vou Como eu vou eliminar Esse cara aqui Ele batendo ou não Ó Eu vou eliminar Esse cara aqui Vai marcar A Thalia Vai bater Meu Jesus Cristo Dois danos Ah o bloqueador De Thalia Se ele tivesse sido Abatido ou removido Causou os danos O nexo do meu amigo Eu não vou bloquear Com ninguém né Tomei dois Tomei dois Tomei dois Seis tijolos na cara Indo a nove De vida Mas aí O nosso amigo Tá muito mal Das pernas né Vou fazer o aliado Golpear Com um ataque Sifão Eu acho que é isso Beleza Jogo mais um Negocinho Tu vê que a minha vida Tá cara Foi a nove Tu vê que eu tava Tranquilão no jogo Eu fui a nove Eu acho que se ele Não tivesse baixado Tantos monumentos Desses aqui Que são pesados Eu acho que talvez Ele tivesse tido Um jogo bem mais Fair né Bem mais Disputado Mas aqui meus amigos Eu não quero saber De nada Eu quero é ganhar Esse jogo Nós vamos aqui Atacar com esse menino Botar um belo De um Mais É mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Pra esse amigo Urubu Eu tô sentindo Que eu vou Eu vou Eu vou ser muito fã Desse urubu Não queria dizer nada não Mas é isso Tomo junto Ah Vitória Com o deck De kindred E nasus Sem precisar Do cachorrão gigante Eu espero Que vocês tenham gostado Muito de mais um game De Legends of Runeterra Eu queria que vocês Agora Eu acho que já tem Alguns dias de coleção Já passaram Queria que vocês me dissessem Quais são as impressões Que vocês estão com esses cards Se vocês viram algum outro deck Que vocês curtiram muito E querem que a gente teste Lembrando que eu faço live De segunda a sexta Na twitch.tv Barra Diário Planing Out Se vocês quiserem que eu teste Algum deck Dá um pulinho lá Se quiserem ver o jogão Do Legends of Runeterra Dêem um pulinho lá Mais uma vez Muito obrigado Riot Por esse acesso antecipado Maravilhoso Vocês estão Fantástico E deixem aí Nos comentários O que vocês acharam Do jogo Dos campeões Da coleção nova Da nova região E o que vocês gostariam De ver aqui no canal Beleza? Não esqueçam do like Se vocês chegaram até aqui E gostaram do vídeo Deixem aquele likezão E se inscrevam no canal Para ver mais conteúdo Como esse Beijo no coração Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau